Gente, vamos lá pra dinâmica do Paredão dessa semana, que vai ser bem diferente da semana passada. Vai ser assim, o anjo imuniza, ok. E aí vamos pensar no Gabriel. O Gabriel não vai ganhar a proteção do anjo de ninguém, mas eu ainda acredito que se a Bruna vencer, ela vai dar esse anjo pro Gabriel. E se ela der, de repente ela vai até pro Paredão. E aí o líder indica. O contra-golpe vai ser aqui, ó, do indicado pelo líder. O líder, o cara de sapato, já falou que vai colocar o Christian. E aí, no contra-golpe, eu acredito que o Christian vai colocar o Gabriel. Só se ele for burro pra não colocar o Gabriel, né? Porque todo mundo sabe que se o Gabriel for pro Paredão, pelo menos pensa isso, vai ser eliminada. Aí a casa vota. Vão ser dois da casa. O primeiro e o segundo lugar da casa. Só que o poder coringa. E aí tá, porque na casa aqui, eu acredito que de um lado vai a Domitila, que eles já falaram, vai a Domitila. Do outro lado, talvez a Tina. Gente, o problema tá no poder coringa. Porque só o VIP consegue comprar poder coringa, porque não tem estaleca. Então eu acredito que se for a Tina aí, eles vão tirar a Tina, né? E aí vai o terceiro lugar. E aí veio o problema. Porque vocês lembram semana passada que votaram em duas pessoas? Um lado votou em uma pessoa, outro lado votou em outra pessoa. Então eu não sei aí se vai ter uma terceira pessoa e qual vai ser a dinâmica. Mas acredito que nesse caso, quem vai colocar a terceira pessoa vai ser o líder. E aí vem a prova do bate-volta. Gabriel indo aqui no contra-golpe, ele vai poder ir pro bate-volta. E é o único jeito de se livrar do Paredão e de uma possível eliminação. Mas vai ser essa aí a dinâmica. É o único jeito de se livrar do Paredão e de uma pessoa vai ser o único jeito de se livrar do Paredão e de uma pessoa vai ser o único jeito.